Em 1976, o filósofo australiano britânico Alan Chalmers publicou esse livro aqui chamado O que é a Ciência Afinal? Aqui o autor investiga as questões fundamentais que cercam o método científico, os seus princípios e as maneiras com que esse método contribui e também não contribui para a nossa compreensão de mundo. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje começando aqui uma série de vídeos sobre filosofia da ciência e vamos aprofundar nesse livro que eu apresentei aqui para vocês na introdução. Mas antes, já quero pedir para você aqui nesse comecinho se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, dar uma conferida em todos os links que estão aqui na descrição, principalmente no botãozinho Seja Membro. Considere se tornar um membro desse canal. Ah, e se você chegou aqui hoje nesse vídeo ou tem pouco tempo que você frequenta o Filosofares, eu já te convido para se inscrever nesse canal. E também já vou fazer aqui a nossa propaganda dessa camisa do Nietzsche Pantocrator que você vai encontrar lá na nossa lojinha da Penca ou no nosso site filosofares.com.br. Como eu disse aqui no início do vídeo, nós vamos conversar hoje um pouco sobre filosofia da ciência e para isso a gente vai usar uma das obras introdutórias mais importantes no assunto, que é essa aqui, o que é a filosofia afinal? publicada no Brasil, pelo menos a edição que eu conheço, pela editora brasiliense e eu tenho aqui no meu quinto. Bem, vamos começar conhecendo um pouco mais o autor e as motivações para ele escrever essa obra. Alan Francis Chalmers é um filósofo da ciência que nasceu em Bristol, na Inglaterra, em 1939, e lá ele teve o seu diploma de bacharel em filosofia, não, física, pela Universidade também de Bristol e mais tarde, já lá na Austrália, ele vai se formar, ele vai se tornar doutor em filosofia da ciência. Por isso que a gente fala que ele é inglês e britânico, né, e também é australiano. Uma das principais motivações do autor foi abordar a questão do que diferencia a ciência de outras formas de conhecimento. Ele estava interessado em examinar os critérios pelos quais a gente pode diferenciar conhecimento científico e conhecimento não científico, o que é uma questão crucial nesse escopo da filosofia da ciência. Além disso, ele estava preocupado em tornar a filosofia da ciência mais acessível a um público mais amplo. Ele queria oferecer uma introdução clara, concisa, aos principais conceitos e debates dentro desse campo, sem precisar comprometer a profundidade e a precisão desse conteúdo. Esse livro, justamente por causa desse cuidado, dessa didática, acabou se tornando um best-seller por tratar de maneira bastante pontual, mas também abrangente, os principais conceitos que vão ligar a filosofia e ciência, principalmente no século XX. Chalmers começa examinando a distinção entre ciência, como eu falei, e pseudociência, ajudando a gente, leitor, a reconhecer os critérios que vão diferenciar as afirmações científicas confiáveis daquelas sem suporte ou infundada. E assim, ele vai prosseguir durante o livro, explorando o conceito de observação e o papel que a observação desempenha na construção de teorias científicas, introduzindo a ideia de carga teórica, onde as nossas observações são influenciadas por teorias pré-concebidas. Aqui, então, é importante a gente parar e entender que, na ciência, a observação não é um processo passivo, de simplesmente registrar dados brutos do mundo exterior ou de só receber esse mundo exterior no nosso mundo interior. Em vez disso, Chalmers está falando que as nossas observações são moldadas pela estrutura conceitual e pelas suposições teóricas que a gente já possui previamente. É esse, então, o fenômeno conhecido como carga teórica. Em outras palavras, para deixar mais claro, as nossas teorias pré-existentes influenciam o que a gente observa e como a gente interpreta essas observações. Essa discussão, então, ressalta a complexidade da prática científica e a necessidade de uma análise cuidadosa das influências teóricas sobre a observação empírica, principalmente no campo da filosofia. Ah, o livro também aborda o conceito de indução, que serve ao processo de fazer generalizações com base em observações específicas. Chalmers, então, investiga o problema da indução, destacando as incertezas e as limitações inerentes ao próprio processo indutivo e examina o papel do experimento na verificação da falsificação de teorias científicas. Além disso, ele também vai explorar a filosofia de Karl Popper, que introduziu o conceito de falsificabilidade. Ele discute essa influência do filósofo da ciência na comunidade científica e a ideia de que as teorias científicas devem estar abertas a testes empíricos e potencialmente falsificáveis para ser consideradas válidas. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora porque eu pretendo fazer, mais à frente, vocês vão saber porquê, um vídeo exclusivo para a Karl Popper com esse assunto, tá? O que é importante saber agora é que outra motivação importante para Chalmers nessa obra foi a de fornecer uma defesa do falsificacionismo que ele considerava fundamental para uma compreensão adequada da prática científica. Ah, outra coisa que vai ser importante para entender esse livro e o contexto dele é a compreensão do que exatamente é essa área que eu estou falando aqui desde o começo chamada de filosofia da ciência. Bom, filosofia da ciência como um eixo da filosofia é algo bastante recente, praticamente nascido ali nos princípios do século XX. Mas o pensamento filosófico sobre a ciência, claro, é mais antigo e a gente pode fixar ele na Idade Moderna ou até forçar um pouquinho a barra e chegar lá em Aristóteles, por exemplo. Mas a gente pode dar uma melhorada nessa colocação histórica aqui do problema da ciência, então a gente vai fazer uma rápida resumida aqui. No final do século XIX e no início do século XX surge na cidade de Viena, lá na Prússia, o chamado Círculo de Viena, um grupo de pensadores que defendiam o chamado positivismo lógico. O positivismo lógico, liderado por figuras como Rudolf Karnap e Moritz Schlich, começaram a demonstrar um grande interesse, uma grande satisfação em defender a ciência como um modo de conhecimento específico, privilegiado, que pretendia esclarecer os fundamentos do conhecimento do mundo através da análise e da verificação lógica. E assim sendo, então, eles estabelecem o que era efetivamente conhecimento científico e traçam uma linha para aquilo que não era conhecimento não científico. Tem um vídeo que eu comento isso rapidamente aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado nos cards. Então, como eu já falei, foi Karl Popper o primeiro a desafiar o critério de verificabilidade trazido pelos positivistas lógicos com a sua teoria de falsificabilidade. Aí, ali nos meados do século XX, surgiu uma outra obra e um outro filósofo para aprofundar essas questões, Thomas Kuhn, e o livro dele chama A Estrutura das Revoluções Científicas, que revolucionou a filosofia da ciência quando introduziu o conceito de paradigmas científicos e revoluções científicas. Kuhn argumentou que o processo científico acontece através de mudanças, rupturas de paradigmas e não da acumulação gradual de conhecimento. Gente, calma, muita coisa, eu estou fazendo um panorama para vocês, mas tudo isso vai aparecer daqui para frente aqui no canal nos próximos vídeos. Nas últimas décadas do século XX, a filosofia da ciência começou a ver o surgimento de outras abordagens além dessas que eu citei aqui. A influência de fatores sociais e culturais e debates também científicos foram explorados por outros filósofos como Paul Feyerabend, como Bruno Latour, e também teve atravessamentos de filosofias de pensadoras feministas e de pensadores também, de outros nichos, como, por exemplo, pensadores que pensaram a questão de conhecimento, ciência e raça, conhecimento, ciência e política, conhecimento, ciência e mente. A gente vai aprofundar nisso tudo. Tá, agora voltando aqui, você começa a entender quando a gente fala que o eixo que a gente vê a ciência e seus métodos como preocupação da filosofia, a tal filosofia da ciência, é sim mais recente e começou com o intuito de debater a respeito da jovem atividade da ciência que, como eu falei, nasceu na modernidade e que se preocupa principalmente com questões como o que é o método científico, se existe de fato um conhecimento específico, exclusivo, produzido pela ciência e sobre, obviamente, o que é a ciência, afinal, como fez Chalmers aqui, inclusive, no título do livro. Então, a obra traz todo um panorama sobre as várias teses da ciência ao longo do século XX, o que serve muito como um manual de pesquisa também e, além disso, ele constrói um panorama de viés crítico para, enfim, lá no finalzinho do livro, coroar com uma tese própria em relação ao método científico. Então, gente, esse vídeo aqui vai servir como uma introdução não só para a filosofia da ciência, mas também para a obra do Chalmers. Daí sim, num próximo vídeo, a gente vai debater sobre o tema polêmico, né, ali a respeito dos conceitos de ciência, pseudociência, também falar um pouquinho sobre método experimental, além de abordar a observação da natureza no que diz respeito à ciência realizada pelos primeiros pensadores, considerados cientistas, os modernos, né, como Galileu Galilei, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, entre outros tantos ali que figuraram o começo dessa ciência no raio do pensamento da modernidade. E assim a gente vai seguir quase que como um mini curso em uma série de vídeos aqui comentando os assuntos do livro e trazendo as citações para debate. E a primeira citação está no comecinho do prefácio do livro e eu vou trazer para vocês aqui, para a gente já começar a discussão, e ele diz assim Esse livro pretende ser uma introdução simples, clara e elementar às opiniões modernas sobre a natureza da ciência. Ao ensinar filosofia da ciência para estudantes de filosofia, ou para cientistas querendo se familiarizar com as recentes teorias sobre a ciência, fui crescentemente tomando consciência de que não há um manual adequado, nem sequer um pequeno número de livros que se possa recomendar ao principiante. Como a gente pode ver então, Schalmer está chamando a atenção aqui para uma lacuna no que diz respeito a livros de fácil acesso que poderiam deixar o leitor, filósofo ou não filósofo, a par de todo o contexto de desenvolvimento da filosofia e da ciência ao longo de todo o século XX. É claro gente, que isso é no contexto ali do livro de 1970 mais ou menos, já que hoje já existem manuais, outros livros, outros textos, né? Então quando ele percebe que um livro assim não existe, o filósofo então resolve escrever esse livro. Mas no meio dessa empreitada aqui, ele se depara com uma outra questão. Olha lá. Minha intenção de manter a discussão simples revelou-se razoavelmente realista por cerca de dois terços do livro. Quando cheguei a esse ponto e tive que começar a criticar as opiniões modernas, descobri, primeiro, para minha surpresa, que eu discordava dessas opiniões, mais do que eu pensava, e segundo, que a partir da minha crítica estava emergindo uma alternativa razoavelmente coerente. Essa alternativa está esboçada nos últimos capítulos do livro. Ou seja, o pensador começa a notar que ao ir discorrendo sobre o desenvolvimento da filosofia e da ciência, ele começa a discordar de muita coisa e ao mesmo tempo também a formular suas próprias teses a respeito do que é o método científico, tá? Mas isso, claro, a gente vai ver nos próximos vídeos dessa série aqui. Enquanto isso, eu vou deixar para você esse vídeo aqui para você se aprofundar em relação à filosofia da ciência. Eu já falei sobre coisas aqui nesse vídeo. E esse vídeo aqui para você se aprofundar nas teorias científicas da modernidade. Muito bem, por hoje é só. Confiram todos os links aqui da descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima ou nos comentários. E tchau!